O amor só pode ser amor quando é livre, quando é dado livremente. Amor, obrigado, já não é amor, já é um dever. Mas, antes de abordar sobre este assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filosofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Prova de amor não há no que dá a vida pelos irmãos. Essa é uma frase do então fundador do cristianismo, Jesus Cristo. Jesus Cristo dizendo que ele dá a vida por si mesmo. Ele não é obrigado em dar vida. Ele dá a vida porque ele quer. Ele dá o seu corpo em sacrifício porque ele quer. Ninguém o obrigou a nada. Então, o amor de Jesus é um amor livre. Segundo os gregos, o amor livre é conhecido também como o amor ágape. Uma prova de amor livre e ágape é o amor que Jesus fez em sacrifício, segundo os cristãos, pela própria humanidade. O amor ágape também é aquela prova de amor que a mãe faz quando vai buscar o seu filho drogado, bêbado, em algum lugar. E depois ela traz ele para casa e dá banho nele. Essa prova de amor está de forma bem escrita em parábola do filho pródigo quando Jesus narra de um filho que pegou a parte da herança com seu pai, foi para o mundo, gastou tudo, depois viu a besteira que fez, voltou ao pai, pediu perdão, e o pai, quando viu o filho chegar, acolheu o filho e deu ele roupas novas e fez uma festa pelo resgate do seu filho. O filho não tinha mais nada para dar. O filho foi para o mundo, usou do dinheiro, não multiplicou o dinheiro, voltou para casa sem nada e o pai amou de tal maneira, sem esperar nada em troca. Isso é um amor livre. Mas, segundo os cristãos, ou segundo a doutrina cristã, o amor livre, ele vai ser muito prejudicado pelo que vai chamar pecado, nossa inclinação para o mal. Amor livre é aquele amor que te motiva a fazer o bem, te inclina para o bem. Isso é um amor livre. Às vezes você pode confundir o amor livre com libertinagem ou com hedonismo, que seria você falar, eu quero um amor livre. Amor livre seria aquele amor onde você quer beijar na boca de todos, quer transar com todos. Isso não é amor livre, isso é libertinagem. Amor livre é aquele amor que sua consciência diz que é bom. Diz que quanto mais você se entrega, mais amor gera em você. O amor livre que nós temos por aí não é amor livre. É um amor que quanto mais você se entrega, quanto mais você entrega o seu corpo para o outro usar da forma que bem entender, mais usado você fica, mais desprezado você fica. Então, isso não é amor livre, é apenas libertinagem. A abertura para o amor é algo fundamental até dentro de um casamento. Por que abertura para o amor? exemplo, 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 exemplo. Talvez você transa por aí com uma mulher, se você é homem. Talvez você transa aí com um cara, se você é mulher. E desse fruto, desse amor livre, no plano Eros, o Eros livre, você acaba tendo um filho com essa pessoa, a camisinha estoura, você transa em um período onde ela estava fértil, então você tem um filho. Esse filho nasce necessitando de alguns cuidados. Mas como era um amor livre, você não quer se responsabilizar por aquela criança. A fralda, a consulta no médico, então você não entrega de forma verdadeira para o amor. Você quer um amor livre porque esse amor vai trazer uma certa libertinagem. Mas o amor livre também traz uma certa responsabilidade. É por isso que a doutrina da igreja, ela tem a visão ali do casamento ser indissolúvel, que não pode ser desfeito. Porque você tem que aprender a cuidar dos frutos do casamento. É por isso que você tem que ter a certeza que quando vai casar, aquela pessoa é a qual você quer viver pelo resto da sua vida e você quer arcar com os filhos que vier com aquela pessoa. seja filhos com deficiência, sem deficiência, filhos que necessitam de cuidados especiais, filhos que necessitam trocar a fralda, filhos que precisam levantar à noite para fazer uma madeira ou algo assim. Você assumiu o compromisso de forma total. mas esse compromisso vai ser entregue de forma livre. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça para você casar com aquela pessoa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você transar com aquela pessoa. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça para você ter um filho com aquela pessoa. mas você vai dar-se livremente porque você está dando o seu amor de forma livre. Agora, quando você não tem um amor livre, você tem um amor egoísta, você lá fez com a menina lá ou fez com o cara, o cara saiu fora quando apareceu o filho, a menina está com o nome do filho. Ela cuida de forma mal cuidada porque o amor dela não foi livre, foi amor de libertinagem. Então, ela acaba não tendo um cuidado especial com aquele filho e aquele filho cresce sem um amor livre. Ele cresce com um amor obrigado. Ele cresce achando que amor tem que ser obrigado porque a estrutura que ele foi criado foi um amor obrigado, não foi um amor livre. A doutrina cristã diz que isso é responsabilidade do pecado. A doutrina cristã fala do erro. Existe o erro que nós cometemos e nós não arcamos pelos nossos próprios erros. A doutrina cristã, ela diz que para você ter um filho, você tem que estar casado. Porque casado, você se responsabiliza pelo filho junto com a outra pessoa. Agora, quando você não é casado e tem um filho, cada um vive na sua própria casa, cada um contribui de uma forma mal contribuída e nenhum tem uma responsabilidade de forma consciente. é um fruto de um acaso, de algo que simplesmente aconteceu. Sua mãe ou seu pai foi lá, deu uma bimbada e você veio ao mundo. Isso é o amor libertinoso, que, de certa forma, não é amor livre. Retomando novamente, amor livre é aquele que é dado livremente. Amor obrigado não é amor. Amor só é amor quando é livre. E aí, trazendo a frase de Jesus, eu dormi porque eu quero. Amor maior está em dar a vida pelo outro. Se você não tem essa coragem de dar a vida pelo outro, é melhor você retomar ou avaliar as suas atitudes morais no seu dia a dia com as outras pessoas. Beleza? Tchau, tchau. E eu fui.